Comissão Permanente Parlamentar aprova na extensão do Estado de Emergência Badala Sanulo Ressenten e a Território Nacional. Terça-feira, semana de deputado, Comissão Permanente realiza a plenária, onde rala a apreciação do pedido do Chefe Estado Francisco Gutárez Luolo, ato decreta Estado de Emergência Badala Sanulo Ressenten. Pedido de extensão do Estado de Emergência Badala Sanulo Ressenten e a Território Nacional. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Atetem. A aprovação e extensão do Estado de Emergência Badala Sanulo Ressenten tem que confirmar a deliberação e o tempo para atuar a legislação da BES-Este. Lei sobre regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência, Lei nº 3, 2008, artigo 11, nº 2, quando autorizada pela Comissão Permanente do Parlamento Nacional, a declaração do Estado de Sítio ou do Estado de Emergência é confirmada pelo plenário logo que seja possível reuni-lo. Então, o plenário do Parlamento Nacional tem que confirmar. Confirma a deliberação da decisão e da honra, autoriza o Presidente da República a declarar e renova o Estado de Emergência. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Atetem. Dalan Único, Rode Limita, Cidadão Síria de Direito, tem que lirru-se a extensão do Estado de Emergência. Mas B, Rode Estão Dia, Rode Salva, Cidadão Síria de Vida, no Economia e Arrailaran, durante a prevenção do Covid-19. Dalan Único, Rode Limita, Cidadão Síria de Direito, tem que lirru-se a extensão do Estado de Emergência. Mas que é pedido a extensão do Estado de Emergência, né? Deputado, Comissão Permanente, autoriza o Chefe do Estado de Ato Decreta. Mas B, órgão Legislativo, se rala votos, confirmação e ralorão-sanulo, fulano-agusto, rirru-a-rua-rua-rua-se em ida. Timóteo Guijimão, Elvira de Carvalho, B, RTT.